E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Então, gente, mais um momento aqui no capítulo 12, aprendendo com Zé Luiz, com André Luiz, aprendendo com a dor da Marita, que realmente esse momento de dor dela, que sirva para cada um de nós, é um grande alerta para que nunca precisemos passar por essas provas duras. Porque se ela está passando por todas essas dores, é porque ela realmente tem algo a resgatar. Porque senão seria muita injustiça de Deus, ela está passando por tantas dores familiares. Mas o mais importante que a gente aprenda é não se envolver em nada, onde as consequências serão essas dores. Vejam que o Cláudio, o pai adotivo dela, ele está agora plantando sementes que no futuro ele vai ter que dar conta. E muito provavelmente ele vai passar por essas dores todas, de calúnia, de famação, de perdas significativas na família. Por quê? Ele não valoriza a família que tem, nem a biológica, nem a moral. Porque embora ele e a esposa e a Márcia não sejam os pais biológicos da Marita, mas moralmente, desde sempre, eles apresentaram ela como sendo os pais. Então, percebam que essa atitude agora, totalmente materialista e egoísta, está mostrando para eles, com a dor da menina, que provavelmente eles irão passar por essa dor também no futuro. Exatamente, a gente vai vendo as consequências, as injunções espirituais que a gente cria. Olha esse companheiro que está ali, é como se fosse velcro, né, Benedita? É isso aí. Está coladinho com ele, né? E aí, numa avaliação apressada, a gente pode dizer assim, coitadinho, estou obsidiado. É um plato perseguido, quando na verdade, é um jogo de interesses, né, de cavalheiros, do aporto de cavalheiros. Exatamente. Então, André Luiz, ele, em concentração, ele mudou a sua aparência perispiritual para ficar parecido com um daqueles obsessores e vai lá conversar com o camarada a fim de saber qual é a trama deles. O que que eles querem? Mostrando, gente, que não basta ser espírito para saber de tudo, né? Então, o André Luiz vai lá e o camarada recebe ele, né? O camarada lá apareceu sensibilizar-se, tratou-me com a generosidade acidental de um fidalgo que não se desmerecia por dar migalha de consideração ao mendigo. Com pleição robusta e enorme, tocou-me o ombro com a destra, ensaiando o gesto de quem se prepara a despachar polidamente uma pessoa importuna e catou minudências. analisou-me, perscrutou-me, repisando inquirições. Aí, olha só, a gente também, com a André Luiz, sendo disfarçado, né? Mas é assim, ele se vestiu igual, foi sendo igual e tudo, mas tinha um quê, né? Olha só, está na hora de sair, que esse cara tem alguma coisa diferente. Não dá para enganar totalmente ninguém o tempo todo. É isso aí. Inteirando-se do exato momento em que os vira reunidos e reconhecendo os detalhes que conseguiram, de minha parte, mencionar, esclareceu tratar-se de um amigo, que acostumava hospedar de vez em vez para o reconforto de uns drinks. Naquele momento, contudo, não estava. Ao que sabia, recriava-se numa casa em Brás de Pina, cujo endereço indicou. Então, essas informações é no nível espiritual mesmo. Isso, exatamente. E a gente observa que muitas vezes a gente faz uma imagem fantástica, né? Não, mas é o espírito, não. Ele mora, está numa casa em Brás de Pina, né? Está lá usando como se for encarnado, porque a questão não é perder o corpo, né? A questão é adquirir a consciência espiritual. É isso aí. Lamentei, solicitei-lhe o nome, estava reconhecido a gentileza do acolhimento e tornaria o Flamengo em outra oportunidade. Estimaria nomeá-lo com a possível intimidade quando voltasse, na hipótese de ser constrangido a perguntar por ele a desconhecidos. Ele não se fez derrogado, respondeu Cortês. Chamava-se Ricardo Moreira. Em alguma necessidade, porém, bastaria que eu designasse tão só por Moreira. Era estimado, possuía numerosas relações, contava com muitas afeições no prédio. Se chegasse a vê-lo de novo em companhia do colega, ao qual me reportava, que eu o sacudisse, despertando-lhe a atenção. Então, eu já estou entendendo que não é só na casa do Claudio Nogueira que tem os amigos, não, né? Que tem os comparsos. Em outros também, porque é muito interessante, gente, que a gente às vezes tem alguma coisa que o nosso André Trigueiro fala, que é o comportamento de manada, né? Então, se eu estou num lugar em que é comum todo mundo beber, então eu tenho que beber também, né? E a gente vê que às vezes até as decorações da casa são semelhantes, né? Porque a pessoa acha que aquilo ali é para estar inserido. E isso também gera o quê? Uma questão da companhia espiritual. Exatamente. Até ali, tudo bem. Era necessário, entretanto, que eu lhe examinasse as mais íntimas reações. Imprescindível conhecê-lo. Sou pesado. Acusei-me cansado, deprimido. Se ele era ali o mordomo, que me permitisse entrar, por gentileza, ainda que por instantes breves, a fim de que me fosse possível refazer as forças, ato de bondade fraterna, nada além de alguns minutos. Carecia de ambiente humano amigo. Operou-se, entretanto, a reviravolta. Vi perdida a posição que grandeara. Moreira arremessou-me o olhar terrível que funcionou sobre mim com a apunhalada vibratória. Ajuntou frases irônicas e gritou que a casa tinha dono que, diante dos descascados, aliás, esse descascado é um dos pejorativos pelos quais a gíria dos planos inferiores designa os espíritos desencarnados. É engraçado. Quem mandava ali era ele, que, para atravessar a porta, seria preciso removê-lo, que eu dispunha da rua larga para dormir. E finalizou agressivo. Que tem você aqui? Deu fora que não vou com sua lata. Vá se catar, vá se catar. Então, naquele momento, o espírito é sabido, e aí ele é sabido, é vivido nessa malícia. Então, ele percebe que aquela conversa toda era para penetrar no ambiente que ele se sente dono. Gente, a quem a gente dá a chave da nossa casa? Meu Deus do céu! Nenhuma outra alternativa senão descer escadas, desabaladamente, porque avançou em minha direção, arregaçando punhos decididos. Regressei ao aconchelo do mar, entrando em prece. Reavendo a condição que me ia peculiar, voltei ao mesmo ponto. No interior da peça, o casal acomodara-se para o almoço, com as atenções de Dona Justa em serviço. Moreira, que não mais me assinalava a presença, instalara-se na cadeira de Cláudio e, com Cláudio, de tal modo que, certo, se alimentava tão claramente quanto ele, através de um dos numerosos processos em que se catalogam as ações da osmose fluida. E aí é o cuidado da mesa, né? Alguns de nós, assim, quase sempre os mais antigos, falávamos sobre conversa à mesa, na hora da alimentação, na hora de brigar, na hora de se assistir coisas tristes, né? Não é hora de tudo isso. Por quê? Porque a gente atrai companheiros espirituais. E aí a gente vê, muitas vezes, que a criatura come, come, come e está sempre desnutrida. Quem é que pode estar sugando aqueles nutrientes, né, Berenice? Isso é muito sério mesmo. Criança, então, a gente tem que educar. Para respeitar o momento da alimentação, né? E veja que o André Luiz desencarnado, no mesmo ambiente, o outro que está desencarnado também não consegue enxergar. Enxergar, é. Na vibração. E se a gente agora fizesse uma análise, como está a nossa casa? Como está a sua casa? Quem são os habitantes da sua casa? Agora, tudo isso acontece lá. Por quê? Porque é uma casa sem oração. Por isso, gente, que o culto do lar é de fundamental importância. O culto do lar, ele vai determinar quem são os visitantes da nossa casa. Exatamente. Porque se uma pessoa só faz o culto do lar, por si só, pelo menos o ambiente doméstico, ela já consegue proteger. Resguarda, né? Exatamente. É um resguardo que se tem. E outra coisa, as simpatias espirituais que a gente consegue através do culto do evangelho no lar. É muito interessante mesmo, porque tem espíritos que encontram naquele ponto de oração uma referência e trazem amigos, socorros são feitos, né? E aquela casa acaba sendo protegida não é porque pelo misticismo ou por alguma outra questão material, não. É pela possibilidade de serviço que aquele lar oferece. Então, isso é muito bom. E aí ele continua. A conversa entre os cônjuges deslizava banal, mas consultando o cérebro de Nogueira, convencemos-nos para logo de que o tema do dia circulava ativamente no sistema de conjugação mental que prevalecia entre ele e o acompanhante. Registrava-se-lhes o anseio por notícias que lhes facultasse conexões para o objetivo inconfessável, que começavam a entremostrar o espírito. Agora, à mesa, a dupla exteriorizava os entendos escusos nas formas pensamentos em que as duas mentes enfermiças se revelavam. tudo se achava de súbito, tudo se achava de súbito, digeriam o plano em silêncio, abordariam Marita, afeição de dois caçadores colhendo uma leve. Antegozavam o assalto, articulavam-se os pensamentos em lances dissolutos, determinavam-se a surpreendê-la em casa de Crescina, como se apanham fruto resguardado na árvore. Então, essa Crescina é a dona do bordel, onde essa cena toda vai acontecer por esse plano traçado pelo próprio Cláudio. Então, veja, ele traçando um plano mental, mas completamente sendo envolvido por esse camarada desencarnado, que, no fundo, no fundo, é um amigo espiritual dele. Porque quando a gente fala ah, um amigo espiritual, o amigo espiritual... A pessoa tem que fazer de qualquer nível, né? Exatamente. Então, a reflexão é qual é o seu amigo espiritual? Que todos nós temos. Agora, qual o nível? O nível do amigo espiritual do Cláudio é esse aí, esse camarada que ele só pensa em bebida e sexo. E como o Cláudio também só pensa em bebida e sexo, o que acontece? É um prato cheio para os dois. Então, para quem está nos ouvindo, se fala assim, ah, como é que eu sei quem é meu amigo espiritual? É só você saber quais são os pensamentos que você mais pensa. Seus pensamentos são de vingança? São de raiva? Seus pensamentos abordam os assuntos da gula? Do sexo desregrado? Da traição? Você é aquela pessoa que fica pensando porque tem gente que não conclui as coisas materialmente, mas ela fica pensando. Ela vai adulterando pela mente. Às vezes, ela não chega às vias de fato, mas ela vai maquinando mentalmente grandes brigas, grandes calúnias, calúnias, traição. Uma forma de se dar bem em alguma coisa material, de tirar uma vantagem em cima de uma falha do outro, não é? Exatamente. Ficar feliz quando alguém cai. Às vezes, a pessoa não fala, não verbaliza, mas quando ela sabe que alguém está caindo, que alguém está passando por um problema, ela mentalmente se compraz daquilo, ela gosta daquilo. À inveja, que às vezes a pessoa não fala, mas fica desejando que o outro se dê mal. Então, são esses pensamentos que vão determinar o nível dos amigos espirituais que nós temos. e aí o André Luiz fala que perplexo decifrei a trama inteira. Então, só nessa hora, muito atento é que ele percebe o que eles estão tramando de fato. Aí o André Luiz continua, Cláudio ergueu a voz e fingindo ignorar a viagem da filha, perguntou à mulher por Marina, de vez que, no fundo, queria notícias da outra. Dona Márcia caiu de imediato na indução. Respondeu que ele, provavelmente, se havia esquecido de que a moça avisava na véspera que iria a Teresópolis a serviço da imobiliária. O chefe impedido indicara para representá-lo em algumas transações importantes. Voltaria, sem dúvida, na manhã seguida. Quanto à Marita, horas antes, telefonaram a de Copacabana, solicitando para que não a esperassem ao jantar. Talvez demorassem serviço extra, na contabilidade da loja, até mais tarde. O marido pigarreou, mudou de assunto, comentou alguns sucessos políticos, e a refeição terminou sem maiores delongas. no intuito de colaborar com eficiência na preservação da harmonia geral, demandei a habitação de Crescina, onde não tive qualquer dificuldade para identificar o apartamento número 4. Então, Crescina, na verdade, ela é a dona do bordel, né? Então, como o André Luiz percebeu o que eles estavam tramando, o que ele fez? Foi diretamente para lá. Antecipou. Isso sim é querer ajudar. Exato. Isso sim é querer fazer alguma coisa diferente para amenizar a dor. E aí, ele diz, ele vai descrevendo que lá é um recanto isolado para casal, completamente desligado da comprida construção de um pavimento só. A vivenda, pela extensão enorme, aparentava profunda calma. Entretanto, pela ruidosa conversação dos desencarnados menos felizes que aí burriavam, desocupados, era possível imaginar as agitações da noite. Então, até aquele momento, encarnado não chegou nenhum, né? Não tinha chegado ninguém. Mas os desencarnados já estavam ali, né? Naquela mesma aflição, naquela mesma ânsia. Então, isso é interessante que às vezes a casa está vazia, mas está cheia. E ela vai ficar cheia de quê? De quem está. A gente, nessas idas e vindas, a gente vê muita gente falar assim, olha, eu deixo a rádio Rio de Janeiro o dia inteiro de idade em idade. Deixe, mas sabe por quê? Eu saio para trabalhar, quem chegar vai ter que ouvir a rádio, ouvir doutrina, tudo isso. Se achar chato, vai embora. E, na verdade, isso não é uma brincadeira, é uma coisa séria, né? Porque é que tipo de material os espíritos vão encontrar naquele ambiente, mesmo se está um morador. E aí, nesse caso aqui, como é que a história ligada a sexo e tudo isso, os espíritos já estavam ali em polvorosa, né? já. E aí ele continua, depois de atenciosas idas e vindas pelo terreno, examinando situações, via a dona da casa tomar o fone, aproximei-me. Crescina perguntava por Gilberto no escritório dos Torres. Atendida, combinou visitá-lo às duas, daí, precisamente, à meia hora. O programa foi cumprido em todas as sequências previstas. De retorno, Crescina chamou para a loja e comunicou à jovem que o rapaz escrevera. Tudo certo. Leu o bilhete em que ele participava a resolução de estar firme no lugar indicado às oito, que ela aguardasse, confiasse. A pobre menina exultou e as minhas inquietações doíam agigantáveis. Necessitava desdobrar medidas de proteção, entender-me com algum amigo encarnado, em ligação com o grupo, sugerir providências que evitassem a consumação do projeto, criar circunstâncias em que o socorro chegasse em nome do acaso. Entretanto, veja, gente, olha o que o André Luiz está pensando. E aí é muito interessante de ter várias soluções que não é um problema, né? É. Olha quantas medidas de proteção o André Luiz começou a pensar que ele necessitava, né? Primeiro, ele chegar a alguém, amigo, encarnado, para ele poder lançar alguma ideia em ligação com o grupo. Por quê? Sugerir providências que evitassem a consumação do projeto. Criar circunstâncias em que o socorro chegasse em nome do acaso. Porque às vezes a gente fala, caramba, olha, quando a gente mal percebeu, aconteceu isso e salvou. Foi salvo pelo bom. E aí ele diz, Debalde, girei da pensão alegre ao escritório, do escritório à loja, da loja ao banco, do banco ao apartamento do Flamengo. Olha que ele andou, hein? Ele andou, é, foi de lá. Ninguém estendendo antenas espirituais. Olha só, gente. O Espírito querendo ajudar e ninguém estava com a antena do mundo espiritual atento para receber uma... Uma comunicação de auxílio, né? E aí ele vem falando, ninguém orando, ninguém refletindo. Observa só, gente. Então, naquela hora que eu estou orando, na minha casa, ou que eu estou lendo um livro, ou que eu estou refletindo sobre a vida, eu posso ser utilizada para ajudar alguém? Claro que pode, né? Então, essa possibilidade de contato, a gente pode estabelecer através de uma vida mais limpa, né? Através de preocupações nobres e orando, refletindo. A vida está no trabalho. A criatura está no trabalho material, né? Mas está ali pensando no bem, está com boa vontade. O fluido dela pode ser usado. Agora, se a pessoa entrar no reme-reme, naquela confusão toda, as antenas vão ficar fora de sintonia, né? Vão estar quebradas. Então, fica difícil da espiritualidade usar, que a gente, às vezes, acha que a exiúda é consciente. Não, eu agora vou determinar esse tempo para o trabalho espiritual. Isso é consciente na casa espírita ou em qualquer tempo que há essa possibilidade. Mas no dia a dia, há muito mais dor do que as duas horas de reunião, né? Muito mais dor mesmo. Exatamente. E ele diz, em todos os lugares, pensamentos entousados sobre raízes de sexo e finança, configurando cenas de prazeres e lucros com receptividade frustrada para qualquer interesse de outro tipo. até mesmo um dos chefes de marita do qual me acerquei, tentando insuflar-lhe a ideia de reter a jovem no serviço até altas horas da noite, ao sentir-lhe a imagem na tela mental transmitida por mim para início de entendimento, acreditou estar pensando consigo mesmo, inclinando o assunto para questões salariais. Concentrou-se de pronto nas vantagens econômicas, agarrou-se as cifras, encheu a cabeça com parágrafos da legislação trabalhista e expulsou minha influência sumariamente e monolongando no íntimo. Essa moça já recebe o suficiente, não lhe darei nem mais um centavo. Nenhum outro recurso senão permanecer no casarão e sentinela. E aí a gente tem que parar e pensar, não é? Porque a intuição vem e muitas vezes a gente interpreta com uma má vontade, achando que alguém quer tirar alguma coisa da gente. Quando muita vida é a hora de receber. Então, que a gente possa nesse dia estar muito atento com a intuição que venha. E se o foco da gente é do melhor e da ajuda, que a gente consiga fazer esse Senhor seja feito a vossa vontade, que eu possa ser útil da forma que os espíritos acham que muita vida não enxerga, mas que eu possa ser útil. Então, que esse sentimento de utilidade possa alimentar os nossos dias. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.